De melancia, mas na verdade, vamos ver verdadeiramente o que é, já tá brotando, ó. Então continua sujo. Fica apena ele hoje. Puxa, mano. Se você acha alguma coisa que dá pra ver. Achei. Vou mostrar o que realmente é espetro. Pé de machixe, eu não vou arrancar, porque machixe a gente come. A sorta tá feia, viu? Eu pisei no pé de cebola. Carole. Só o mato. Então, gente, isso é machixe, é pra vocês virem. Tanto que deu. Eu nem plantei isso aí. Deve ser dos esterco, né? É, mês e meio. Bagunça, meu Deus. O gelo tá esquentado. Tá doido. O gelo tá esquentado. 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 Obrigado.